Boa tarde a todos os espectadores do TV Lagoa, sou Fabiola Santos e estou aqui mais uma vez para levar a você o resumo de ontem da reunião da Câmara Municipal de Lagoa da Prata. Vamos começar? Foram aprovados vários projetos e requerimentos. O primeiro projeto foi do vereador Elias, que altera a lei orgânica do município, sobre a necessidade do abitse na inauguração de obras públicas. Ou seja, o município estaria proibido, impedido de entregar uma obra sem o abitse, que é um documento que atesta que aquela obra foi construída de acordo com as normas estabelecidas pela Prefeitura. Esse projeto foi aprovado por oito votos a zero. O segundo projeto foi o projeto apresentado pela vereadora Josiane, que expõe sobre a divulgação de fotografias dos animais recolhidos pelo caminho municipal. Ou seja, disponibilizar em site, que pode ser até mesmo da Prefeitura, foto, nome, idade dos animais aí para facilitar a adoção. O projeto foi aprovado por oito votos a zero. Tivemos também o requerimento da vereadora Kelly, que convoca os comandantes da Guarda Municipal e da Polícia Militar para falar sobre a atuação deles aí no combate ao Covid-19. O projeto também foi aprovado por oito votos a zero. A partir do final desse mês, a doutora James até conversou hoje comigo, estava conversando, olhando a lei direitinho, ficará proibida a transmissão das reuniões via rádio. E também até o uso do celular divulgando as imagens também vai ser proibido. Então, creio também que até as pessoas que vierem, eu acho que fica proibida a transmissão, até para não ser plurial em ajudar ou denegrir alguma pessoa. Mas nós temos que pensar no direito da pessoa vir e ouvir o que nós estamos dizendo aqui. A imprensa gostaria, a imprensa independente, gostaria de estar aqui transmitindo as reuniões. E se a gente der uma olhada ali, como você falou, aqui normalmente dá para comportar confortavelmente a faixa de 70 pessoas, mas se a gente colocar uma pessoa em cada canto ali, de cada filho, saltando uma, dá para acomodar 20 pessoas tranquilos e vivendo, sem ter contato próximo. E nós podemos tirar o direito da população de vir participar das reuniões, inclusive usar a tribuna, né? Porque a tribuna tem várias pessoas interessadas, mencionadas, até mesmo através do Covid, né? Falar um pouco da administração, falar também do hospital, porque tem alguns que querem reclamar da situação do hospital. Concordo em abrir, né? E que sejam tomadas as devidas providências, sim. E a gente precisa disso, mostrar o nosso trabalho, mostrar o que vem sendo feito há mais tempo em Lágua da Prata. E vamos aí, eu penso que vai ser minha última live que eu estou fazendo, porque eu não quero problemas com a justiça, principalmente com a justiça eleitoral. Como vocês podem ver aí nas imagens, tivemos o requerimento do vereador Preto, pedindo a reavaliação da presidente aí, né? Para a entrada dos munícipes e da imprensa na Câmara, para acompanhar as reuniões, né? Seguindo claras recomendações de prevenção do Covid-19. O requerimento foi aprovado por 8 votos a zero. Tivemos também o requerimento do vereador Joanes, né? É bastante importante, que solicita a secretária de saúde que informe se há a possibilidade de se instalar barreiras, né? Na entrada da nossa cidade, para aferir a temperatura das pessoas que entram no nosso município. A vereadora Kelly aproveitou, né? Comentou que há próprio requerimento, e que já havia conversado com a secretária, que a mesma disse que já foi feita essa solicitação, foi feita a compra dos termômetros, que ela estaria esperando esses termômetros chegar para iniciar aí essa barreira. E falou também que está estudando a possibilidade de se colocar bombas para desinfecção, né? Das rodas ali dos veículos que entram em nosso município. Notícia muito boa, né? O projeto foi aprovado por 8 votos a zero. Requerimento, desculpe. Tivemos o requerimento da vereadora Josiane, convidando dois dos representantes dos usuários do JetSkis para estarem indo à Câmara, apresentarem em uma conversa amigável suas opiniões e defesas quanto ao uso dos JetSkis na Lagoa das Palmeiras e, eventualmente, na praia também. O vereador Elias ressaltou que aprova o projeto dela, porém que o projeto anterior que ele tinha colocado de proibir o uso dos JetSkis na Lagoa das Palmeiras, ele retirou, porque na lei orgânica do município já consta essa proibição. Então, ele agora quer ver se essa lei vai ser cumprida de acordo com o que pede ali na lei orgânica do município. O vereador Lalim também pontuou que apoia o requerimento da vereadora, mas que não estará presente na reunião, uma vez que ele já sabe o que esses usuários querem e que ele já tem a opinião dele formada. Bom, essas foram as notícias da reunião de ontem. Voltaremos com mais notícias da política na cidade pelo TV Lagoa ou pelos nossos plantões especiais. Uma boa tarde.